Meninos e meninos, bom dia! Eu sou a Anitta 1, hoje nós vai dar continuação no nosso bordado. Bordado vagonito de fita de cetim. Vocês vão precisar de uma tesoura, vocês vão precisar de uma agulha. Eu vou trabalhar com essa fita de laça aqui, número 0. A largura do meu tecido tem 33 de largura com 17 de altura, que é uma faixinha, tá? A largura da fita, eu medi 4 vezes a largura do meu tecido, pra vocês fazerem aí na casa de vocês. Nós paramos aqui, né? Então, tem que começar aqui. Aqui é o começo do bordado. Aqui é o final, ó. Você começa com 4, termina com 4, ó. 4 pontos, tá? Pra vocês fazerem aí na casa de vocês. É bem bonito depois de pronto. Aqui nós vai... Fazer, né? Que nós parou aqui, então vamos continuar daqui. Ó, aqui você desce, pega dois pontos. Fazer esses enroladinhos aí. E aí você desce aqui, ó. Pega dois pontos. Dois pontos aqui. Agora você sobe. Pega dois pontos. Dois pontos aqui. Aí você sobe. Pega dois pontos. Arruma a fita. Deixa a fita enrolar. Aí você sobe aqui, ó. Pega dois pontos. Agora você desce. Pega um ponto, ó. Pega um ponto aqui. Aqui sobe, ó. Pega dois pontos. Dois pontos aqui. Agora você desce. Pega um ponto, ó. Pega um ponto aqui. Vai ficando assim. Se você gostar do vídeo, dá um like pra mim. Inscreva no meu canal. Compartilha com amiga e amiga. Esca lá no sininho pra todas as notificações. Faça seus comentários. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Que nós desse, ó. Pega dois pontos. E nós desse aqui, ó. Pega dois pontos. Agora nós sobe. Sobe aqui. Pega dois pontos. E você sobe. Pega dois pontos. Pega dois pontos em cima. Ficando assim. E você sobe aqui, ó. Sobe aqui. Pega um ponto, ó. Agora você sobe. Pega dois pontos. Agora você desce. Pega um ponto, ó. Que nós deixou, você pega ele. Ó. Fazer esse botãozinho, tá? Agora nós desce. Pega dois pontos. Agora você desce aqui, ó. Pega dois pontos. E aí você desce aqui, ó. Pega dois pontos. Agora você sobe. Vem aqui e pega dois pontos, ó. Isso é fácil de fazer, tá? O tecido, vocês medem aí. Medem a faixinha da toalha de vocês. Que eu não sei, ó. A largura que é o tecido. Que vocês vão bordar. Então, vocês tem que medir, tá? Ó. Pega dois pontos. Sobe aqui e pega um ponto. E sobe aqui, ó. Pega dois pontos. E desce aqui, ó. Pega um ponto. E nós desce. Pega dois pontos. E aí nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. Isso aqui é fácil. Qualquer um borda ele. O primeiro vídeo é essas florzinhas do meio, ó. As pretas. Que vocês... Pega dois pontos. Essa é a continuação do bordado, viu? Aqui pega dois pontos. Aqui você sobe. Pega dois pontos. E aí você sobe aqui, ó. Sobe aqui e pega um ponto. E aí você sobe em cima. Sobe em cima e pega dois pontos. E aí você desce aqui, ó. Pega. Pega um ponto. Uma fita. Ó. E aí você desce, ó. Pega dois pontos. E aí você desce aqui, ó. Pega dois pontos. E aí você desce aqui, ó. Pega dois pontos. E aí nós sobe. Vamos pegar dois pontos. Nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos. E aí nós sobe. Aqui pega um ponto, ó. E aí nós sobe em cima aqui, ó. Pega dois pontos. E aí você desce. Pega dois pontos. Um ponto, aliás. Aqui, desculpa. E aí você desce aqui, ó. Pega dois pontos. E aí você desce aqui, ó. A fita enrolou. Você arruma ela. Pega dois pontos. E desce aqui, ó. Pega dois pontos. E aí você desce, ó. Pega dois pontos. Pega dois pontos. Aqui você desce, ó. Pega todos os pontos, ó. Que é o final. E aí você desce. Vai ficando assim, ó. É bem bonito, ó. Agora nós vai comer isso de novo, tá? Aqui nós vai pegar. Um ponto, dois, três. Três pontos. E aí você desce. Pegue o 3. Mas tira aqui, ó. Que não deu os 3. Então, você tira. Pega aqui, ó. 1, 2, 3 pontos. 3 pontos aqui. Agora, você sobe, ó. Vou fazer um enroladinho de novo. Aqui, nós sobe aqui, ó. E aí, um enroladinho de novo aqui, ó. Aqui, nós sobe. E aí, dois pontos. E aí, nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos. E aí, nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. E aí, nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. Aqui, nós desce, ó. Pega um ponto. Pega um ponto aqui. E aí, nós desce aqui embaixo, ó. Pega dois. Dois pontos. Vai ficando assim. E nós sobe aqui, ó. Pega um ponto. E aí, nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos. E aí, nós sobe aqui. Pega dois pontos. E aí, nós desce. E aí, nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos. E aí, nós desce. E aí, pega dois pontos. E aí, desce aqui, ó. Pega dois pontos. E aí, nós desce aqui, ó. E aí, um ponto. E aí, nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. Vai ficando assim. E aí, nós desce aqui, ó. E aí, nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. E aí, nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. Pega dois pontos. E aí, nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. E aí, nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. Pega dois pontos. Se ele te enrolou, você desenrola, tá? E aí, nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. E aí, nós desce aqui no meio, ó. Pega um ponto. E nós desce aqui, ó, pega dois pontos. E aí, nós sobe aqui, ó, pega um ponto. Um ponto aqui. E você arruma ela, ó, pra ela ficar certinha. Aí, lá fica, ó, você sobe aqui, pega dois pontos. Aí, você sobe, pega dois pontos. Aí, você sobe aqui, ó, pega dois pontos. Agora, você desce. Pega dois pontos. Agora, você desce aqui, ó. Pega dois pontos. Puxa a fita. Desenrola. Agora, você desce aqui, ó. Pega um ponto. Agora, nós desce aqui, ó. Pega dois pontos. Agora, nós sobe aqui. Pega dois pontos. Pega dois pontos. E nós sobe aqui, ó. Pega dois. E nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos. Agora, nós sobe aqui, ó. Agora, nós sobe aqui, ó. Agora, nós sobe aqui. Pega dois. E nós sobe aqui, ó. E nós sobe aqui. Pega dois. Pega dois. Nós sobe aqui. Pega dois pontos. Então, nós sobe aqui. Pega dois pontos. Pega dois pontos. Pega dois pontos. Pega dois pontos. E nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos. Então, nós sobe aqui, ó. Pega dois pontos. Agora, nós sobe aqui, ó. Pega um ponto. Agora, nós sobe. Pega dois. Nós sobe aqui, pega dois, dois pontos, nós sobe aqui, pega dois pontos, nós desce aqui, pega dois, dois pontos. Quando nós desce, pega dois, dois pontos, desce aqui, pega um ponto, eu desce aqui, ó, pega dois, dois pontos. Quando nós sobe, pega um ponto, ponto aqui, quando nós sobe, pega dois pontos, quando nós sobe aqui, ó, pega dois. Aqui, puxa assim, ó, pega dois, ele desce aqui, ó, pega dois, desce aqui, pega dois pontos. Agora desce aqui, ó, pega dois, dois pontos, desce aqui, ó, pega todos os pontos, os três pontos. Deus abençoe a todo, um beijo no coração de cada um, ó, aqui. Começa aqui, ó. Deus abençoe a todo, um beijo no coração de cada um.